Salve galera, começando mais um vídeo aqui no canal Daniel 025 Que bom galera, no vídeo de hoje estamos aqui pra contar a história do ônibus mal assombrado Pois é, falam que esse ônibus aqui é cabuloso moleque Meu amigo, faz tempo que ele tá parado aqui Meu amigo, olha isso Olha isso gente, olha isso Meu amigo Olha isso A turma fala né, os moradores daqui gente Falam que Ouvem barulho de buzina de noite Gente é muito cabuloso E daí eu resolvi dar uma olhada se é verdade ou não né Gente do céu Tá dando medo, sério Olha isso Dá pra ver que é um ônibus abandonado E dá pra ver que tem cara de ser bem assombrado mesmo gente Parece que ninguém mesmo usa ele Há anos Olha isso Gente do céu, que cabuloso Sério gente, tô arrepiado aqui Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Meu amigo Olha isso Olha que ônibus sinistro Muito sinistro gente, sério Muito sinistro Deixa eu mostrar pra vocês na câmera ultra angular Só pra vocês verem Olha Nossa, ainda bem que eu conto aqui com uma iluminação Né Artificial aqui Do poste Mas mesmo no claro gente Tá muito medo Vocês não tão ligado Tá muito medo isso aqui Deixa eu mudar pra normal aqui Olha Olha isso Aí Mudei pra normal Pra poder acender aqui gente Pra vocês verem Olha que sinistro Rapaziada Falam que diz que ele buzina de noite Até agora não ouvi nada Então não posso dizer se é verdade ou não Não posso afirmar pra vocês Se é verdade ou não Mas diz que ele faz um barulho estranho de noite Começa a ringir Porta Gente do céu O que que é isso Olha isso E parece que ele era da Das empresas de rurais Porque olha pra vocês verem Rurais Só que tá muito tempo aqui parado Olha isso Olha Dá pra ver que faz tempo que não é utilizado Né gente E olha isso Moleque Gente do céu Que coisa estranha Sério Sério Se não tão ligado Dá muito medo Sem contar que Só esse Só essa Esse terreno abandonado aqui já Já dá um medo Monstro Daí Esse negócio aqui Olha isso Gente do céu Olha isso Nossa Nossa Olha isso Gente Maluco Falam que diz que ele começa a buzinar de noite Entendeu Gente do céu Ai Jesus De novo Aquele negócio Olha isso Gente Gente do céu Não é normal isso Olha isso Olha Olha Jesus Gente tem coisa aqui nesse ônibus mesmo Foi o mesmo que aconteceu lá na floresta abandonada Na floresta amaldiçoada lá Foi a mesma coisa Gente do céu Tem coisa aqui Jesus Olha isso Gente do céu Que ônibus sinistro Olha isso Não para de piscar velho Olha lá Agora apagou Meu Deus Olha isso Meu amigo Que coisa estranha Olha isso Estranho Da interferência na No telefone velho No flash Sabe A minha bateria está boa Não é Não vem dizendo depois Nos comentários Que é a bateria Porque não é a bateria A bateria está boa Entendeu Realmente é O negócio é cabuloso Mesmo aqui Dá para ver que Meu amigo Que sinistro Muito sinistro Gente O ônibus mal assombrado Aqui Vocês viram Vocês viram Gente do céu Gente do céu Ele é estranho Sério Está dando muito medo Aqui gente Vocês não estão ligados Olha isso De novo Olha a interferência Quando chega muito perto É a interferência Está vendo Meu amigo Dizem que Quando tem as coisas Assim que interferem Na eletricidade Entendeu Olha Começa a interferir Gente O que é isso Meu amigo Meu amigo O que é isso Apagou agora Está vendo Vou acender de novo Apaga e acende Sozinhos Estão vendo Gente Isso aí não é bateria Primeiro Porque se fosse a bateria Nem ligar o flash Não ligava Entendeu Estão vendo Realmente tem coisa estranha Aqui gente Tem coisa muito estranha Aqui Jesus Tem coisa estranha Aqui Deve ser alguma coisa Sem contar Que fica aqui Né Este local Abandonado Como vocês estão vendo E ó Dá pra ver Que realmente Está muito tempo parado Porque olha Está vendo E gente Está fazendo barulho Nesse mato Aqui Meu amigo O que é isso Que lugar sinistro Que lugar sinistro E ó Começa a dar interferência Gente Isso que eu não entendo Por que O mesmo que deu Lá na floresta Assombrada Lá gente Na floresta Mal assombrada Pra quem não assistiu o vídeo É só voltar Alguns vídeos atrás Que vai Estar no canal Olha isso Meu amigo O que é isso Olha Agora parou ligada De vez em quando Para desligada Que coisa sinistra Gente do céu Olha isso E o pior que é bonitinho Bonitinho Mas infelizmente Está Totalmente Mal assombrado Gente Meu amigo Totalmente Mal assombrado O ônibus Gente Então Não sei se já morreu Gente Dentro dele Entendeu Não sei Eu não sei Por que Que ele se tornou Mal assombrado Mas acho que sim Né gente Daí por esse motivo Agora Dizem a população Aqui Que Ele começa a buzinar De noite Algumas pessoas Até falaram Que ele liga De noite Mas isso daí Mano Se liga Esse negócio É que tarde Eu saio recorrendo Daqui Atropela Até o muro Que tem ali Falou Jesus Dá muito medo Gente Sério Dá muito medo Que coisa esquisita Olha isso Tá muito medo Dá muito medo Gente Dá muito medo Gente Dá pra ver Que tá parado Tá vendo Dá pra ver Que tá parado Faz muito tempo Gente Que medo Gente Olha isso E é um ônibus bonito Se você ver Não parece Que é mal assombrado Mas é totalmente Mal assombrado Esse ônibus Jesus Muito Sinistro Sério galera Eu tô arrepiado De estar aqui Tô bem arrepiado De estar aqui Gente Meu amigo Que sinistro Meu amigo Olha isso Olha isso Gente do céu Olha Ele é bem bonitinho Pra olhar Mas infelizmente É mal assombrado Ainda bem que o local Onde ele tá aqui É um lugar Um lugar claro Não tá tão medo Assim Mas mesmo assim Só de saber Que ele pode Buzinar A qualquer momento Meu amigo Já É de tremer Na base Vamos ver Vamos ver Aqui Tchau Tchau Tchau